Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Acompanhe a leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? A tripulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Quem te separará do amor de Deus, meu amigo e minha amiga? A fome não deveria te separar do amor de Deus. A perseguição não deveria te separar do amor de Deus. A tristeza não deveria. A altura, a profundidade, a lonjura, a largura, nada deveria te separar do amor de Deus. Mas você sente-se separado, você sente frio, você se sente triste, você se sente angustiado, você sente que o Espírito de Deus não está próximo de você mais. Já parou para pensar nisso? Você já sentiu isso? Eu tenho absoluta certeza que você deve estar sentindo isso. que Deus não te ouve mais, que você não tem mais aquela comunhão com Deus. E que o Espírito Santo já parece que não mora dentro de você, como antes. Aquele primeiro amor, aquela alegria, aquela felicidade, aquela ansiedade de estar na casa de Deus, aquela ansiedade de ler a Bíblia, tudo isso acabou. Mas não deveria acabar, porque o apóstolo Paulo, ele passou por todas essas situações e ele não esfriou na fé. Ele não desanimou na fé. Ele disse, quem me separará do amor de Deus? Nada e nem ninguém. Meu querido, eu não sei o que abalou a sua fé. Eu não sei o que te fez parar. Eu não sei o que te fez cair. Mas de uma coisa eu sei. Em Isaías está escrito, Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que possa salvar. As mãos de Deus estão sobre você agora. Levante a tua cabeça e olha para Deus nesse momento, porque Ele ainda quer segurar nas tuas mãos. Ele quer pegar as suas mãos e fazer com que você caminhe. E fazer com que você ande de cabeça erguida na fé. A vida é difícil, as lutas vêm, a situação é complicada. Mas Deus, Ele está conosco a todo momento. Quem nos separará do amor de Deus? A fome não. A tristeza também não. Ninguém e nada nos separará. Meu querido, convida o Espírito Santo agora. Convida Ele novamente para a tua casa. Convida Ele para voltar a morar no teu coração. Diga a Ele, Espírito Santo, volte a habitar em mim. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o teu carinho. Eu quero sentir a tua alegria. Eu quero sentir a tua paz novamente. Eu te convido, Espírito Santo. Ele vai entrar. Ele disse, Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei, farei morada. Abre o teu coração, meu amigo. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada e ninguém pode te separar do amor de Cristo. Então, Jesus Cristo está de braços abertos para te receber. Volte agora. Volte nesse momento e você vai sentir a alegria. Nada e nem ninguém poderá te separar do amor de Deus. Não há vento, não há doença, não há perseguição, não há abate, não há poço, não há profundidade, não há altura, não há escuridão. Nada pode te separar do amor de Deus. Coloca isso no seu coração. Coloca isso na tua cabeça e você será um vencedor. Você será uma pessoa de vitória. Você será feliz. Você terá paz quando você acreditar que Deus está segurando-o. Que Deus está protegendo-o. Que Deus está guardando você. Aí, meu amigo, não tem vento, não tem furacão, não tem demônio, não tem doença, não terá desemprego. Nada abalará a sua fé. Porque se Deus é contigo, quem será contra ti? Ninguém. Esta é a sua palavra de hoje. Vamos ver para quem o cristiano tem aquele abraço. Bom dia, cristiano. Bom dia, Wender Silva. Hoje eu quero mandar um abraço especial para... Amazing Vídeos 322, Rubens Game 323, Joãozinho Game 323, Skull Games 347 e Rick Baixo 4. Rick Baixo 4 é um grande amigo meu. Foi eu e ele que criamos esse canal junto. Então, Rick, é o Ricardo. Vai um abraço aí para você, meus amigos. Tchau. Até amanhã. Está aí. Esse é o abraço do cristiano para os nomes que ele escolheu. Inscreva-se no canal. Não esqueça de se inscrever e colocar o seu nome. E aí o cristiano pode selecionar você. Está bem? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.